Música Oh Bart, a não dizer na internet que os teus episódios são muito pequenos Mau Ah, são pequenos? Então vou fazer maiores Existe na confusão incongruente de ajuntamentos mais ou menos induzidos por forças políticas extremistas Aplaudido de pé pela bancada laranja, Luís Montenegro desafiou as bancadas da oposição a repudiarem os protestos contra ministros Especialmente Miguel Relvas, mas não ouviu o que queria É a falta de credibilidade do governo a principal causa da crispação que hoje vivemos em Portugal A democracia, senhor deputado, não é um cheque em branco Não há eleições e depois faz o que se quiser independentemente do que se prometeu antes das eleições A confusão aproveita e estimula o infrator e eu não posso deixar de lamentar que tenham seguido por esse caminho O PSD não é capaz de conviver com a liberdade de expressão Condenação só à direita do PSD Na bancada do CDS defendeu-se o direito absoluto a salários Que hoje pode conviver um Mas que amanhã aqueles que hoje procuram aproveitamento político Se calhar achei que eu tenho que ir à casa de banho Tomei uma rasca Assistir indiferentes às contínuas tentativas de condicionamento ou silenciamento de responsáveis políticos A democracia não existe no distúrbio e na turbulência permanentes Nem subsiste na confusão incongruente de ajuntamentos mais ou menos induzidos por forças políticas extremistas Aplaudido de pé pela bancada laranja, Luís Montenegro desafiou as bancadas da oposição a repudiarem os protestos contra ministros Especialmente Miguel Relvas